E aí galera, estou aqui hoje para mostrar o conjunto de engrenagens da Valken Tático, fabricado pela Lonex. Esse conjunto de engrenagens é um conjunto de engrenagem high speed 16x1. É um tipo de engrenagem que vai estar te beneficiando, para melhorar o desempenho da sua EGG em relação aos disparos, em Rage of Fire. E é uma engrenagem para ser usada com molas até M130. Passar disso tem o risco de quebrar. Quem quer usar engrenagem high torque, com mola pesada, tem que ser engrenagem high torque, 100 barra 200, 32 barra 1. Vou estar aqui mostrando para vocês rapidinho. Acabamento muito bom, peça muito boa. Preço altamente diferenciado. Peça muito boa para quem está precisando fazer uma upgrade na EGG. Para quem quer deixar a EGG com high speed, que eu curto muito mais deixar a cadência de tiros mais rápida do que com FPS alto. Está aí, ótimo, ótimo produto. Quem estiver interessado, é só entrar no Mercado Livre e procurar lá. Valeu galera, um abraço.